E a Credicel tá investindo cada vez mais no atendimento, na qualidade pra você comprar o seu aparelho e o preço também caindo, você vai pagar em 13 parcelas o seu aparelho com linha de São Paulo, é isso? Aumentamos o prazo, diminuímos as parcelas e temos condições melhores à vista pra você, isso a gente garante. Agora aproveite mesmo que o preço tá aqui ó, PT 550 pra quem quer começar com linha de São Paulo sai por quanto? PT 550 com linha a 748 reais a vista o PT 550 com linha ou 13 parcelas abaixo de 100 reais, aparelho PT 550 com linha, 13 parcelas de 99 reais. Você vai perder o fôlego meu amigo, agora aqui ó, DPC 650. Aparelho DPC 650 com linha também, 12 parcelas de 115 reais. 12 parcelas de 115 com linha de São Paulo, 011, mais a taxa né? Agora aqui ó, eles tem o Elite, tem também o Light 2 e o precinho do Startup 6000 na promoção com linha. A gente tá precisando muito esses preços, porque realmente são muito baixos e isso a gente garante. Aparelho Startup 6000 com linha a 1.148 reais, aparelho Startup 6000 com linha. Ou Startup 6000 com linha a 12 parcelas de 148 reais, o Startup 6000 com linha. Agora sem linha. Sem linha, Startup 6000, só o aparelho também incrível a 495 reais. Que isso, 495 baixou de 500, preço do Startup 6000. Startup 6000 com o Vibracol, Alê? Startup 6000 com 626 reais, o aparelho Startup 6000 com linha. É pra fechar negócio mesmo gente, segunda a sexta aqui na Credicel, das 9 às 20, sábado das 10 às 18, domingo das 10 às 17 horas. Aqui no Shopping Vitrine, Rua Doc Lobo, 1307, Conjunto 64 Jardins, telefone 3064 8078. 3064 8078, aparelho com linha em 13 de 99, aqui na Credicel, tem, vem.